Olá humanos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal BioVlog. Meu nome é Raul Nisarmento, eu sou biólogo, isólogo e amante dessa natureza inteira. Nós estamos sempre escutando notícias sobre o futuro, alimentos do futuro, alimentos que vão salvar a humanidade. Estamos ansiosos para beber ele. E se esse alimento fosse um leite muito, muito positivo, quatro vezes mais do que de búfalo, mas que vinha de um animal que não fosse muito agradável, fosse de uma barata. É isso mesmo, leite de barata. Você tomaria? Assiste esse vídeo aí e vamos ter as nossas dúvidas. Leite de barata. Já se imaginou tomando leite de barata? Não, ninguém consegue parar para pensar tomando leite de barata. Mas peraí, Raul Nisarmento, como é que leite de barata? Barata agora é mamífero? Não, peraí, calma. Então, na verdade esse leite é considerado leite, mas ele não é leite. Aí ficou meio confuso, né? Vamos lá. Mamíferos são o que produzem leite. Já os insetos, eles são nascidos em ovos. Então foi estudado um inseto específico, que é a Diploptera punctata, que é a barata bisouro do Pacífico, ela chamava um pouco a atenção porque ela não botava ovos. Ela tinha os seus filhotes vivíperos, né? Eles criavam dentro da mãe, se evoluíam dentro da mãe e saíam grandes. Então eles são vivíperos, eles se desenvolvem dentro da própria mãe. Então eles precisavam se alimentar de alguma forma, porque dentro dos ovos tem as proteínas dos alimentos. Dentro da mãe ele tinha que se alimentar de alguma coisa. Então foi começado esse estudo e viu que ele se alimentava de uma secreção que alimentava eles por bastante tempo. Ele se alimentava de uma secreção e dentro do próprio intestino dos órgãos dele virava um cristal. Esse cristal, ele é muito semelhante ao leite. Então foi dito leite de barata, né? Por causa dessa criação, da forma que ele come esse líquido e se cristaliza como fosse um leite. E fica durante muito tempo lá, se vir de alimento. Esse cristal, que fica mais bonito dizer que leite, esse cristal em si, ele foi bastante estudado e viram que é quatro vezes mais proteico e forte que leite de vaca. Três vezes mais que de búfalo, que atualmente é o mais proteico de todos. O mais forte e mais procurado, inclusive. Ele é três vezes mais forte. Então viram que ele pode ser o alimento do futuro. Mas tem muitos poréns e muitos contras ainda que está sendo estudado. Primeiramente, não tem como ordenhar uma barata. A barata é um animal bem pequenininho. Se ordenhar uma barata, teria que ser milhares de baratas sem contar que é falta de higiene, nojento. Ninguém ia querer isso. Então pegaram esse cristal e replicaram ele no laboratório para poder estudar ele mais a fundo e tudo mais. E conseguiram ver que ele é muito rico em proteínas, açúcares, gorduras, aminoácidos, sais minerais. E por aí vai. E viram que ele é o alimento do futuro. Ele tem tudo o que precisa muito mais forte. Só que essa barata em específico, ela se defende de alguma forma. Ela produz uma química. Ela produz um veneno para se livrar dos predadores. Todo predador que se alimenta dela acaba morrendo ou fica muito doente com esse veneno. E obviamente esses cristais não são próprios para se alimentar do ser humano. Então estão estudando ainda como tirar essa toxina ruim, digamos assim. Outra coisa é exatamente a quantidade. Como falei, não tem como ordenar uma barata. E os cristais são muito pequenos. Você pode ver na imagem, ele é muito, muito microscópio. Então a quantidade que seria produzido seria muito grande. Não dá para fazer isso ainda. Estão tentando criar uma grande quantidade desses cristais para poder chegar a uma levedura parecida com o do leite para poder engarrafar e começar, digamos assim, uma produção. Então ainda tem todo o processo. E realmente é alimento do futuro, né? Porque vai demorar bastante. Lá no futuro isso aí. Mas aí vem a pergunta. Você tomaria esse leite de barata? É muito mais proteico? É muito melhor do que um whey protein na vida? É muito melhor do que um leite de búfalo? E vai salvar a sua vida. Você tomaria uma garrafinha com uma barata desenhada em vez de uma vaca? Imagina só. Não sei não. Eu acho que eu ainda tomaria. Porque eu sou meio louco da cabeça. Mas você. E aí? Então é isso, mano. Desvenando o mito do leite de barata. Não é nem uma fake news. É verdade, mas são cristais. E vai se virar um leite no futuro. Claro. Lá no futuro. É alimento do futuro. Deixa aí para frente. Mas comenta aí. Deixa nos comentários. Maria, o que você acha dessa opção do futuro? Desse alimento futurístico? Você tomaria em casa aí? Pensa aí como é que vai ser o nosso futuro, né? Mas valeu. Dá o like aí para fortalecer. Compartilha. O máximo que você puder essa informação, tá? Se inscreve. Se inscreve que ajuda bastante, tá? Valeu, manos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.